Todos sabemos que Red Dead Redemption 2 chegará este ano, o que não sabemos até o momento é a data em que será lançado. A Rockstar ainda não se pronunciou quanto ao lançamento de um dos grandes títulos deste ano. Mas uma loja pode ter sem querer revelado o dia de seu lançamento. Uma loja polonesa, a MediaCart, marcou a data de lançamento da versão Playstation 4 para o dia 3 de outubro. É isso aí mesmo, pessoal. Dia 3 de outubro. Como a notícia se espalhou rapidamente, ela veio a público tentar explicar o acontecido. Em referência à questão, eu gostaria de informar que, nos termos recebidos pelo nosso departamento de marketing, do distribuidor do produto, a data de lançamento está marcada para o dia 3 de outubro. Mas logo após esta mensagem, ela mudou seu discurso, desta vez para dizer que tudo não passou de um erro. Não temos nenhuma data confirmada. Nós esperamos para este ano, então foi alterado para o fim do ano. A data de outubro foi inserida incorretamente pela pessoa responsável pela descrição do produto. Pedimos desculpas pelo engano. Sabemos que o game chegará no outono norte-americano, que seria entre setembro e dezembro. Então é bem provável que a data seja verdadeira. Lembrando que uma outra loja, há uns meses atrás, também deixou isso acontecer. Por curiosidade, a data era a mesma, 3 de outubro. Red Dead Redemption é outro grande título que nos espera este ano. O primeiro foi simplesmente espetacular. E não vejo a hora de colocar as mãos neste. Ele com certeza entra para a lista dos mais esperados de 2017. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais este vídeo. Um abraço a todos e fui!